Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês pra mostrar um vídeo único da minha platina de número 77, sim, do jogo Battlefield V eu já platinei todos os Battlefield com exceção do 3, o 4, o 1, o Hardline quais eram os outros? O 4, o Hardline, o 1 e o 5 agora, tá? Eu platinei todos os Battlefield, com certeza o Battlefield V que é esse foi um dos mais fáceis já vou até começar dando as notas então, pra facilitar a ideia, então é a platina de número 77 eu dou uma nota 4 de 10 em termos de dificuldade, tem uns, tem dois troféus só que são na verdade de dificuldade mesmo é um troféu só, e de tempo, né, de duração são outros dois, tá? mas de dificuldade é um só, que é o que muita gente que não platina fica só nesse troféu que é o de bombardear 5 armadilhas, né, com os aviões bombardeios eu fiz com um boost, então eu consegui tranquilamente, ok? então eu dou uma nota aí 4 de 10, dificuldade de tempo, ele é bem rápido, é bem curto são poucos troféus, eu dou uma nota 3 de 10 eu sou muito fã de Battlefield, eu já joguei todos, não platinei todos, mas já joguei todos eu gosto bastante esse aí é o finalzinho do jogo pra quem ainda não jogou, isto é um spoiler, então eu não recomendo que continue ok nas brincadeiras à parte então esse é o finalzinho do jogo, que é um cinematic na verdade, né no finalzinho vai mostrar os últimos 3 troféus 3 ou 4, não me lembro e a platina de número 77, ok? vou deixar com vocês aí no finalzinho então, espero que vocês gostem a gente se vê no próximo vídeo numa próxima platina, quem sabe até lá e tchau! quando a armadura francesa a liberado Paris, eles tiraram todos os soldados noirs quando a armadura francesa a liberado Paris, eles retiraram todos os soldados noirs Mas eu, eu sei o que fizemos, e a qual custo, e eu sou fiel. Amém. 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 Amém.